Esse mar é meu Leva seu bagul pra lá Vai jogar a sua rede das duzentas para lá Pescador dos olhos verdes, vá pescar noutro lugar Esse mar é meu Leva seu bagul pra lá desse mar Mais uma vez Esse mar é meu Leva seu bagul pra lá desse mar Esse mar é meu Leva seu bagul pra lá E o barquinho vai Com o nome de caboclinha Vai puxando a sua rede Dá vontade de cantar Derrete amarelo e branco No verde e azul desse mar Esse mar é meu Leva seu bagul pra lá desse mar Esse mar é meu Leva seu bagul pra lá Esse mar é meu Leva seu bagul pra lá desse mar Esse mar é meu Leva seu bagul pra lá Obrigado seu doutor Pelo acontecimento Vai ter peixe e camarão Lá gosta que só Deus dá Pegou bem a sua ideia Pegou bem a sua ideia Feche e camarão Pelo pensamento E a partir desse momento O meu povo vai pensar no que Esse mar é meu Leva seu bagul pra lá desse mar Esse mar é meu Leva seu bagul pra lá Esse mar é meu Leva seu bagul pra lá Esse mar é meu Leva seu bagul pra lá Esse mar é meu Dinheiro pra que dinheiro Se ela não me dá bola Em casa de batuqueiro Só quem fala alto é viola Mais dinheiro pra que dinheiro Se ela não me dá bola Em casa de batuqueiro Só quem fala alto é viola Esse mar é meu Leva seu bagul pra lá Desse mar Esse mar é meu Leva seu bagul pra lá Esse mar é meu Leva seu bagul pra lá Desse mar Esse mar é meu Leva seu bagul pra lá Amém.